Em relação ao assassinato de Alex Kinilato Rico, 25 anos, morto por seu enteado de 16 anos no início da madrugada de quarta-feira, dia 12 de dezembro, na Rua Araras, no Conjunto Floresta, em Sarandi, o fato pode estar relacionado com a morte de Diego Rodrigues de Oliveira, 24 anos, o careca, morto no dia 12 de fevereiro de 2012, na Avenida das Andorinhas, esquina com a Rua Sabiá, no mesmo Conjunto Floresta. Segundo informações, Alex era acusado de ter matado Diego. O superintendente Márcio Bertone tem mais informações. A motivação é que o Alex já está sendo investigado por um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano e apuramos que a motivação pode ser por uma vingança e que tenha sido encomendado dentro do presídio. Inclusive, esse comentário é forte, né, de que pessoas dentro da delegacia teriam ligado para o rapaz que inclusive é enteado da vítima. Exatamente. O que nós estamos apurando até agora é que provavelmente a vítima deste homicídio que foi ocorrido em fevereiro, que o Alex estava sendo investigado, pode ter algum parente que esteja encarcerado aqui na delegacia de Sarandi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho